E aí Brasil, eu sou a Amanda Mendes do canal Tô de Crespo e hoje eu tô aqui no canal da Salon Line pra participar do quadro Dicionário Capilar. Vocês sabem o que é ENE ou RENA? Qual a função da hidratação no cronograma capilar? E highlights, já fizeram? Se tudo isso tá saindo muito estranho, vocês não estão entendendo nada, fiquem tranquilos porque hoje eu vou explicar tudo pra vocês aqui no Dicionário Capilar com a letra H. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal da Salon Line, ativa as notificações e fiquem ligadinhos aqui. Muita gente confunde o ENE, esse produto aqui, com o próximo item do nosso Dicionário Capilar, que é a RENA. O ENE, ele alisa o seu cabelo e deixa o cabelo totalmente preto. Ele foi o primeiro alisante que bombou no Brasil. É importante a gente saber que o ENE, ele não é compatível com outras químicas, então se você usa ele, não é legal pintar o cabelo ou experimentar outras tintas, outras químicas, porque você pode sofrer um corte químico. Eu duvido que você nunca ouviu falar sobre a RENA. Ela é uma planta onde a gente extrai um pigmento, consegue fazer tatuagem provisória, consegue mexer nas ombancelhas e até nos cabelos, vocês acreditam? A diferença dela pra uma coloração comum é que ela não muda a cor dos nossos fios, ela só acrescenta a cor pro nosso cabelo. Então ela agride muito menos do que uma coloração normal. E pra quem não conhece, esse aqui é um pozinho da RENA. E atenção, você que quer um cabelo bonito, com brilho, vem pro time do cronograma capilar. Hidratação é a etapa que você mais vai fazer. E sabe por quê? Porque ela repõe a água dos nossos fios. Se os nossos fios estão sem água, eles ficam opacos, totalmente apagados. E não é isso que a gente quer. A gente quer um cabelo brilhoso, um babadeiro pra causar. E eu trouxe aqui pra vocês um produtinho de hidratação pra cabelos cacheados e outro pra cabelos lisos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem, saberem mais sobre esses produtos. A gente consegue ter um cabelo poderoso, gente, cheio de brilho, cheio de vida, usando esses queridinhos aqui. Você já pensou em dar uma iluminada no cabelo? Fazer umas mexinhas pra dar aquele poder a mais pra cor dos nossos cabelos naturais? Pois então você pensou em highlights, que nada mais é que um nome gringo, né, pra essa coloração. É uma opção bem legal pra quem quer mudar, mas não quer ousar tanto. E fica bem legal. E esses foram os itens do nosso dicionário capilar com a letra H. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal da Salon Line, ativar o sininho pra ficar ligadinho em tudo que vai vir por aqui. Beijão e até a próxima. Você que acabou de assistir o meu vídeo, dicionário capilar com a letra H, não deixe de conferir toda a programação da Salon Line. É só clicar aqui. Vem, vem, vem. Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso?